A diferença é sempre do pedestre na faixa, só demorei um pouco em frear porque eu não vi como ela estava ali na sombra, ficou um pouco encoberta, mas deu tempo, lembrar sempre disso, faixa é do pedestre e o ciclista deve obedecer a sinalização de trânsito, temos esse dever. Bom dia, mano, boa semana, aí ó, a Elementa invadiu a ciclovia na frente do meu brother. E o motoca aí, ó, no retorno proibido. Sendo que do lado de lá existe uma placa igual a essa aqui, porém é uma placa pequena, aí muitos não conseguem enxergar, né? É realmente complicado. Ele não viu a placa, meus amigos! E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um guardião aqui, tem um caramelo guardião. Já avançou aqui pra cima de mim duas vezes. Será que ele pegou alguém ali e ficou ruim? E a latinha tá na mão. Rapaz, só a força que ele fez pra subir ali. Mas a lata ele não larga não. Por favor. Tá aprendendo cedo, hein, meu amigo? Tá aprendendo cedo. Tá na bicicleta. Legal. Tchau. 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 Tchau.